Então tá aí uma palavra de fé para o seu coração, para que você possa ter tudo de bom e tomar melhores decisões da sua vida. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 321, tudo sobre a dieta mediterrânea. Conexão Brasil com Dani Cris. Eu quero trazer para você aqui sobre a dieta mediterrânea. Gente, o que você tem feito aí pela saúde de vocês? Tem que se cuidar pessoal, tem que fazer alguma coisa, tá? Tem que procurar se cuidar porque realmente não é fácil não. De repente você está aí pensando, meu Deus do céu, eu não tenho saúde, eu tenho que tomar remédio gente, remédio é bom, sim, mas se puder evitar é melhor ainda. Um alô especial também aqui, aí para a Silvana Soares, minha namorada, minha gata, minha diretora aqui, tá me ouvindo, hein? Já imaginou uma região em que as pessoas têm expectativa de vida e baixa incidência de doenças crônicas? Já imaginou? Pois ela existe. É a região banhada pelo mar Mediterrâneo que engloba o sul da Espanha, o sul da França, Itália e Grécia, ao perceberem que esses locais tinham tanta gente saudável, cientistas começaram a estudar e chegaram à dieta mediterrânea. Eita! Ou seja, pessoal, quer viver mais? Coma menos. Quer viver mais? Coma menos. Comida de verdade é a base da alimentação que inclui frutas, vegetais, pichos, azeite e ó, olha aqui, eu sou contra, viu? Eu sou contra, mas essa dieta libera. Agora, se você não tem condições, não é uma regra, tem que ter. Não, não tem que ter, tá? Evite ao máximo, porque isso aqui leva a uma cirrose, que adianta você cuidar, do coração, da saúde e do diado pobre fígado. Então, ó, e quantidade de vinho em pequenas doses, tá? Está liberado nessa dieta aqui, que eu já desaprovo, já desaprovo, hein? E derivados de leite, pequena quantidade também, tá? Então, prefiro o leite, tá? Prefiro o leite, prefiro o queijo, que é uma delícia. Ou, ai, sou. Nutrólogo Guilherme Chiorelli, diretor da Sociedade de Medicina Esportiva e do Exercício do Rio de Janeiro, Esmerge. E jurado do ranking das dietas Viva Bem, todos esses itens possuem nutrientes que beneficiam a saúde levar a uma dieta tão equilibrada, ajuda na manutenção e até perda de peso. Por isso, ele ficou, olha, ele ficou, gente, em primeiro lugar no ranking 2020. Bom demais, hein? Que legal. Descoberta na década de 50, essa dieta tem se popularizado ao longo dos tempos. Seu principal difusor foi o método norte-americano Ansel Keys, que realizou vários estudos na região. De lá pra cá, o assunto virou best-sellers de autoria do próprio Keys. Dê origem à Fundação Dieta Mediterrânea, entidade catalã que a promove por meio de pesquisas e congressos. E desde 2010, a Unesco reconhece a Dieta Mediterrânea, patrimônio cultural, material da humanidade. Tem mais aqui informação pra você, viu? Tem mais aqui. A fama não é à toa. O modo de viver dos moradores das regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália e Sul, da Espanha e da França, está associado à saúde cardiovascular e longevidade. Ei, meu Deus do céu. Pesquisas no mundo inteiro também o relacionam com a prevenção de doenças cardíacas, diabetes, tipo 2, redução do colesterol ruim, o LDL, menor incidência do Parkinson, Alzheimer e de alguns tipos de câncer, como o de intestino e o câncer de mama. Na mesa dos moradores dessa região está a comida fresca, natural, como frutas, legumes, peixes, azeite, grãos e também cereais. Leites, queijos são consumidos com parcimônia. E o vinho também está presente durante as refeições. A carne vermelha é consumida raramente, estão fora da dieta, os embutidos, enlatados e os alimentos ultraprocessados. Então a carne vermelha pode ser consumida raramente, tá bom pessoal? Então tá aí. E também os ultraprocessados estão proeridos. Olha, cara, esse aqui é o pior, né? Carne processada, embutido, enlatado, pelo amor de Deus. Isso aqui não devia nem existir, cara. Pelo amor de Deus. A forma como esses chegam à mesa também integra esse modo de vida. Faz parte da tradição desses povos alimentos. Plantar, colher, pescar e cozinhar sua comida. Além de privilegiar a compra de fornecedores, locais e de respeitar a sazonalidade dos produtos. As refeições também são sempre feitas em conjunto com a forma de compartilhar o momento com as outras pessoas. Eles também caminham bastante. É, amigo, o caminho, hein? Fazem atividade física. Muitos têm hábito de fazer a cesta ou andar de bicicleta. Assim, não é difícil concluir que esse conjunto de hábitos resulta em uma vida menos sedentária e estressante. A dieta mediterrana, né? Mediterrana, né? Essa dieta maravilhosa e considerada segura por combinar não só a diversidade da alimentação, como também um modo de vida mais saudável. E aí, já merece o meu like aí? Já merece a inscrição sua? Já merece a sua amizade? Então, obrigado, viu? Vamos continuar aqui. Quem tem um diagnóstico de doença celíaca e recessão à lactose precisa de acompanhamento médico para não correr o risco de ficar desnutrido. Pois o padrão alimentar recomenda tanto o trigo como derivados de leite. Mas aí, gente, é só fazer uma alteração, poxa vida. Mas que tempestade num copo d'água é esse, né? Dá uma mexida aí, tira. Tira aí umas coisinhas, dá uma mexida, né? O importante é que a dieta faça sucesso, gente. O vinho, volto a dizer aí, a própria matéria já nos diz aqui, o vinho não é obrigatório. Pessoas com restrições à bebida alcoólica devem retirá-lo do cardápio. Ela também é vista uma boa dieta para os diabéticos tipo 2. Inclusive, um estudo mostrou que seus adeptos tinham 40% de chances a menos de desenvolver essa doença do que aqueles que não a seguiam. Acredita-se que ela ajuda a insulina a trabalhar melhor. Tá gostando? Comenta aí! O estilo de vida mediterrâneo é mais saudável, menos interessante, menos sedentário. Ele está ligado a valores culturais, religiosos e identitários. Emagrecimento é uma recompensa que o corpo te dá, nos dá, por uma vida saudável. Optar por esse padrão alimentar terá benefícios à sua saúde. Se você comer tudo isso aqui saudável, mas não for à luta, cara, não caminhar, não pedalar, não levantar um pouquinho de peso, meu amigo, é só Deus, né? Se você deseja reduzir o número da balança, o ideal é fazer a cumprimento de um profissional da saúde, com certeza, nem todo mundo está apto a fazer dieta sozinho, tá bom? Então, cada um tem uma necessidade calórica diferente, deixar o sedentarismo de lado. O que esses povos já fazem há tempos, com suas tarefas de cotidiano, também pode te ajudar a perder peso. Portanto, mexa-se, olha só, mexa-se, seja voluntário, pessoal, pega uma vassoura, vá varrer a rua, isso, vá varrer a calçada, vai ajudar um vizinho a fazer alguma coisa. Ou então, procura, fica meio de olho aí, monitorando aí, tem muita gente precisando de ajuda aí. Vai lá, mexa-se, você vai estar cuidando da sua saúde e amando o seu próximo e agradando a Deus acima de tudo. Deve-se evitar os alimentos processados, isto é, os que passaram por transformações da indústria e que perderam alguns nutrientes e fibras no procedimento. Fora da dieta, estão embutidos, enlatados e ultraprocessados aqueles produtos formulados pela indústria com pouco ou nenhum alimento in natura. Mas voltado para o natural e banindo, banindo o que é químico, o que é fabricado, o que é artificial. Refrigerantes, bebidas energéticas. Energéticas aqui, gente, cuidado, hein? Olha, a única bebida energética que eu tomo, umas 5 xicrinhas aí por dia aí, ela vai te dar ânimo, inclusive para começar o dia, para terminar o dia não, aí você vai ficar com insônia, tá bom? Mas o café é a bebida energética mais deliciosa que existe, tá bom? Tá aí, ó, o café, tá bom? Aliás, aqui não está falando sobre o café não, eu estou falando do café, tá bom? Aqui está falando de bebidas energéticas, não quer dizer que entre esses refrigerantes energéticos, ok? Saudadinhos, bolachas recheadas, guloseimas, suco em pó, embutidos, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados como macarrão instantâneo, sopa em pó, mistura para bolos, tempero pronto. Gente, não fique bravo comigo não, tá aqui, ó, tá aqui na matéria aqui. E tem aqui, ó, vegetais e frutas, tá bom? Veja os principais alimentos que entram na dieta mediterrânea, vegetais e frutas. A recomendação é dar de 7 a 10 porções por dia. Desse grupo de alimentos fazem mais fibras, trazem mais fibras, eles trazem mais fibras. E vitaminas para o nosso organismo, o que pode evitar as doenças coronarianas. Exemplos, brócolis, couve, espinafre, cebola, couve-flor, cenoura, couve de bruxelas, pepina, etc. Frutas, maçã, banana, laranja, pera, morango, uva, figo, melão, pêssego, entre outras. Castanhas e sementes, amêndoas, nozes, macadâmia, avelãs, castanha de caju, semente de girassol, um bom demais, hein? Tá certo, primeiro lugar tem que buscar a Deus, tá? Tem que começar o dia buscando a Deus, tem essa. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas se você não buscar a Deus, a coisa fica ruim, tá bom? É, é isso mesmo, tá? E depois, cuidar da saúde, né? A Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, então tem que buscar a Deus, né? Alimentar a alma, alimentar o espírito e depois buscar aí as coisas da terra que vem em segundo plano, tá? Não é o primeiro, não, o primeiro vem Deus. Gorduras saudáveis, azeite extra virgem, azeitona, abacate e óleo de abacate, aves, peru, frango e pato. Peixes e frutos do mar devem ser consumidos no mínimo duas vezes por semana. Os peixes são um dos principais componentes da dieta saudável. Ervas e temperos, alho, manjericão, urtulano, alegrim, sálvia, noz moscada, pimenta. Ó, o noz moscada aqui, pessoal, muito bom, hein? Pimenta e canela podem ser usados para temperar os alimentos e assim usar menos o sal, tá bom? Café e xa, ambos são permitidos, mas devem ser adoçados naturalmente. Evite o açúcar refinado e os adoçantes artificiais. Claro, as pessoas devem tomar bastante água, a água é vida. E você sabe que a mediterrânea, você pode fazer, hein, ó, você pode fazer muito mais com ele, viu? Você pode fazer o café da manhã, ó, chá de ervas frescas, uma fruta, tá? Sanduíche mediterrâneo, que são duas fatias de pão integral, pedaço pequeno de queijo de cabra. De manhã, cê, pra começar o dia, olha só, e manjericão, tomate, cereja e pepino picado, sal marinho batido com orégano, tomilho e manjericão. Prepara o torre, levemente, as duas fatias de pão acrescente, o azeite aromatizado e o queijo de cabra, complete com tomate, cereja e o pepino tebele com o sal marinho, salada com diversos tipos de folhas e sementes de girassol, peixe assado com ervas, né? Dá pra fazer, olha, dá pra fazer mil e uma com essa dieta mediterrânea. Fontes aqui, o UOL, a Paulo Henke, médico nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, Abram. Não hesite em estar compartilhando com seus amigos, tá bom? Porque você vai estar ajudando pessoas a emagrecer, a perder, e muitas vezes a pessoa é magra, mas não tem saúde. Magreza não quer dizer que a pessoa tem saúde, tá? De repente a pessoa está com aí um peso bom, mas o colesterol está lá em cima. O colesterol ruim está muito ruim mesmo. Então, você vai estar incentivando a pessoa a se mexer por ela mesma, tá bom? Então, fica aí essa dica super legal da dieta mediterrânea. Eu encerro aqui essa programação. Estou trazendo pra você uma música muito bonita, que com certeza você vai gostar. Eu quero trazer aqui essa música que eu tenho certeza que muita gente já conhece, já ouviu. Se você não ouviu, vai conhecer aqui a dupla Júnior e Júlio cantando pra gente a música Amor de Estudantes. Você gosta dessa música? Então, vem comigo. Se eu pego a caneta pra escrever, eu só penso em você. Conexão Brasil FM7 Brasil Preciso tanto do teu amor, do teu carinho Já não sei viver sozinho Pois tu me acostumaste mal O locutor do ano, Daniel Cristiano Do colégio onde eu te conheci Lindos momentos guardo aqui Bem no fundo do meu peito Este prato que desliza em meu rosto É a prova que este ser se perdeu por ti Preciso tanto do teu amor, do teu carinho Preciso tanto do teu amor, do teu carinho Já não sei viver sozinho Pois tu me acostumaste E não tá bom, paixão? Tá aí pra você o sucesso aqui com o Júnior e o Amor de Estudante E pra encerrar então a nossa conexão ao Brasil aqui Eu deixo pra você mais um versículo Começamos com o versículo e vamos encerrar com o versículo Pra você terem um dia super legal Quem ouviu esse versículo aqui Olha, não precisa, você vai consultar mais nada, viu? Além da Bíblia, olha, é só mesmo buscar a Deus Que você tem tudo, tá? Porque Deus quer o melhor pra você, viu? Se tem alguém que zera pela tua vida Esse alguém chama-se Jeová, Deus e o seu filho Jesus Cristo Que sempre, sempre se preocupa com você Viste, Senhor, Deus Jeová, a injustiça que me fizeram Julga a minha causa E aí, pra encerrar A Jean e Giovanni e os Moços de Franca cantando aqui Do primeiro LP Boneca Criança Conexão Brasil FM Sate Brasil O locutor do ano Daniel Cristiano Quem já teve na vida Quando criança Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Amém. 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 Locutor Dani Cris. A voz mais charmosa do Brasil. Locutor Dani Cris. Se você gostou desse trabalho, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe.